E aí pessoal, eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Custom Labs de Super Mario Bros. X para o canal Horáculo dos Nerds. E dessa vez estou trazendo a fase que se chama Forest of Nerd, a Floresta da Magia. Sem patas na língua já vamos aqui, partir para a Gameplay de hoje. Já convoco você para deixar o like e compartilhar o vídeo. Se você ainda não inscrito no canal, seja muito bem-vindo e nos ajude a fazer ainda mais esse canal na nossa meta de chegar aqui entre os inscritos. Chegando aqui... Este tipo de cogumelo requisita alta aptidão de magia. É melhor você não chegar perto dela. É, não preciso nem dizer que eu por acaso vou pegar uma dessas. Você vai morrer! Olha lá, já tem outra. Essas boas minhas. É essa aqui que a gente pode comer. Beleza! Bastando mais folhinhas. E agora vem as folhinhas saltitantes e azuis. Estou vendo que ele vinha e se me bosta. Eu não costumo pegar tudo para pegar algumas, se necessário. E agora vem as folhinhas saltitantes. É muito legal. E agora vem as folhas de fogo. E agora vem as folhas de fogo. Dá para lá. Não me quero você aqui. Isso. Toma. Esperar a bolinha de tempo ir para lá. Boa. Oi. Não. Calma. Tem que dar de cara o papadinho e fazer besteira, né? Opa. 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 Chegamos. Mas antes de acabar, deixa eu pegar umas minhas práticas aqui. Vamos pegar aqui. Beleza. Pronto. Terminamos a fase. Tem dificuldade, tem impaciência, tudo tranquilo. Espero que tenham gostado dessa fase. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Se você ainda não inscrito no canal, sejam muito gostosos. Sejam bem-vindos e nos ajudem pro me dar mais canal na nossa meta de chegar ao fim dos inscritos. Um grande abraço a todos. Aqui é Leonardo Santana e dizendo até a próxima.